A banca de CDs que eu acompanhei lá, ficava perto da banca do jogo do bicho O frigorífico no extremo, o jogo do bicho no meio, a banca de DVD na outra Tá muito melhor do que hoje, que é assaltante na ponta, na outra tem outro caralho Mas o Wilson mora lá perto, ele já... É, eu visitava muito o Jenilson ali, via muito você com o Whindersson passando Naquela época já Ô Bob, essa parada mais moralista mesmo, de combater, de ir pra frente Vem muito da tua mãe, cara, assim, da família, de questionar as coisas, isso te influenciou um pouco? Na verdade o contrário, a mãe ela sempre foi muito passiva pra... Por exemplo, teve um tempo que eu disse Mãe, tô cansado, isso é 2009, tô cansado, o governo rouba a gente demais, mora fazer um gato Aí meu irmão, a mulher virou outra pessoa Não, eu não sou vagabundo, não, eu jamais vou me meter aqui Eu digo, mas tá demais, pelo amor de Deus, todo mundo aqui na lateral das casas tá tendo Bora, paga ali o menino ali, cento e pouco, nós... Mete um gatão Mete um gato ali, porque não tem condição, tá muito caro É, ó, o Wilson, eu não gosto de... Ela sempre foi moralista nesse ponto de... De agir corretamente Sim, de agir corretamente É isso que eu tô falando O meu ponto naquela época, claro que era uma ilusão, só que o meu ponto é o seguinte Eu não gosto é de... Sistema, né, cara? O sistema faz a gente se achar medíocre, como eu passei a minha vida me achando Ruim, medíocre, pobre, aí acho que eu não consigo E aí vem gente que é escrota e aponta o dedo pra ti Então, a moral não veio bem dela Ela aceitava muito as coisas Entendi As imposições, entendeu? Eu realmente não sei de quando foi que eu passei a... A confundir a comédia, a me dedicar a coisa Porque assim, eu tinha que ganhar dinheiro naquele tempo Pra ajudar a família E eu preferi... Até falei no outro podcast lá que eu preferi ter razão Ao invés de ganhar dinheiro E razão não leva ninguém a lugar nenhum Porque o sistema vai continuar aí, já é... Jesus Cristo foi na política, condenou Jesus Cristo Sei lá quem, os romanos Então é uma coisa que é ilusão Você se perde uma ilusão De achar que vai combater qualquer coisa que seja Beleza, a minha moral, o meu orgulho do meu passado As coisas que eu deixei de fazer As oportunidades que eu deixei de ter Por questão de... De não bater com os meus princípios Mas foi naquele tempo Hoje em dia eu também não me meto, mas também não... Qual foi a chave que virou? Qual foi?